Bio-óleo é um material similar ao petróleo, mas de origem renovável. Sua matéria-prima é biomassa, uma fonte de energia gerada a partir de restos de animais e vegetais. Por ser muito similar aos produtos fósseis, o material tem um grande potencial como substituto sustentável de produtos que já vemos no mercado, como plásticos, cosméticos e medicamentos. Porém, uma das características dessa substância é a instabilidade química, o que dificulta um pouco o seu uso pela indústria. Sabendo disso, a pesquisadora Ivana Dias desenvolve, desde o seu mestrado, uma forma de facilitar o aproveitamento do bio-óleo. A gente partiu da biomassa residual para a obtenção do bio-óleo de pirolise rápida. Até então, a gente já tinha um projeto em parceria com a Embrapa Florestas, que fica aqui em Colombo, e eles extraíam a lignina pirolítica. A gente olhou para aquele material residual, que é a fase solúvel do bio-óleo, e falamos, nossa, isso tem um potencial. E daí foi quando eu cheguei aqui para o mestrado, teve a proposta do professor Pedro para caracterizar aquele material e a gente descobrir quais eram as potencialidades. A proposta de Ivana venceu a etapa nacional do prêmio Blue Sky Young Researchers and Innovation Awards, uma competição que reconhece pesquisas inovadoras na área florestal. Agora, a equipe segue para a etapa internacional, que será realizada em 2023. Eu fui a São Paulo receber a premiação física e sentei a mesa com homens brancos e fui a única mulher a ser ouvida naquele momento. Isso foi muito importante para mim, enquanto mulher, ser ouvida, falar do meu trabalho, falar da relevância do meu trabalho. Uma mulher nordestina também, que é um campo em aberto, a gente não vê muitas mulheres ocupando esse espaço. Eu fiquei muito feliz e, assim, mudou a minha forma de me ver, assim, ver que eu sou capaz de fazer coisas muito legais. A pesquisa concluiu que quando o bioóleo está em estado líquido, ele possui compostos químicos de grande aplicabilidade na indústria. E agora, já no doutorado, Ivana está desenvolvendo uma solução inovadora para a purificação de compostos a partir dessa fase solúvel do bioóleo. A solução, desenvolvida em parceria com o Cisnano, Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias, e a Suzano, empresa de fabricação de celulose, tem como objetivo tornar o bioóleo aplicável de maneira mais fácil e barata. Assim, os produtos produzidos a partir de materiais fósseis podem ser substituídos de maneira renovável. A gente tem no mercado inúmeros produtos que são de origem fóssil e o mundo não aceita mais esse tipo de produto. É um sistema de consumo insustentável. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem utilizado muito, a gente não tem como se livrar desse material. Então, a ideia, o que a gente tem de ideia que é relevante para o nosso trabalho, é justamente substituir esses produtos. A gente tem um pouquinho mais de uma coisa. Então, está chegando ao nosso trabalho, noivo de um plano 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 de um plano. Obrigado.